Quem me acompanha aqui no canal há mais tempo sabe que se eu deixei de ser pedreiro para hoje estar vivendo na internet, ter faturado mais de um milhão de reais online, isso eu devo muito ao curso Fórmula Negócio Online do Alex Vargas, que foi o curso que eu comecei lá atrás, há alguns anos atrás, 2014 para 2015, que me deu toda a base, toda a estrutura para eu criar o meu negócio online e hoje estar vivendo da internet. E nesse vídeo eu quero te mostrar por dentro do curso para você que está aí pesquisando sobre o curso Fórmula Negócio Online e de repente pensando se adquire ou não, eu vou te mostrar por dentro do curso aqui na tela do meu computador, vou te mostrar que o curso está totalmente atualizado, de cara nova, estilo Netflix, está top demais, um conteúdo mais direto ao assunto, mais focado e eu vou te mostrar tudo isso na tela do meu computador para você ver. Fala aí, tudo bom? Jefferson dos Santos aqui. E antes de eu ir para a tela do meu computador e te mostrar por dentro do curso Fórmula Negócio Online, faz o seguinte, se você é novo aqui no canal, tem o botão vermelho embaixo desse vídeo, clica nele, se inscreve no canal para não perder nada aqui do canal, sempre falando sobre esse mercado incrível que é o marketing digital, se você de repente está aí pesquisando, querendo viver da internet, querendo aí largar o seu trabalho ou se você está parado aí e não sabe o que fazer para ganhar dinheiro, aqui o canal vai te ajudar muito, então se inscreve, ativa o sininho e deixe seu like no vídeo para fortalecer, tá bom? E fique atento até o final do vídeo porque eu vou te mostrar por dentro do curso Fórmula Negócio Online e também os meus bônus premium para quem adquire o curso no link que fica aí abaixo da descrição ou no primeiro comentário fixado. Então bora lá para a tela do meu computador. Então vamos lá, a gente está aqui na tela do meu computador, eu vou te mostrar aqui por dentro do curso Fórmula Negócio Online, que está aí de cara nova. Aqui eu estou na área de membros aqui, onde a gente acessa os cursos que você tem, do Alex Vargas, eu tenho acesso aqui ao Fórmula Negócio Online, e basta eu clicar aqui para poder eu acessar ele, tá bom? E aqui ele está em um novo formato, estilo Netflix, que está muito na moda, sendo muito usado e o Alex Vargas sempre inovando, sempre fazendo coisas novas, sempre atualizado perante ao mercado, isso que é o legal. O Fórmula Negócio Online é um curso que já está há muito tempo no mercado, porém sempre atualizado, tá bom? Então aqui você consegue acessar todos os módulos, se for passando aqui para o lado, você vai acessando os outros módulos aqui, aquela área de membros estilo Netflix, tá bom? Muito top. Aqui em cima você tem início, suporte, acabei clicando na aula aqui, e clicando na aula, deixa eu voltar para o início de novo aqui, novamente, para eu te mostrar aqui direitinho, aqui em cima eu tenho início, suporte, dúvidas comuns, blog oficial e o canal Alex Vargas, beleza? E clicando aqui em cada módulo, eu consigo começar a assistir as aulas do curso, então, ó, cliquei aqui, aqui eu tenho a primeira aula, e eu clicando, eu consigo assistir a aula, né? Você vê que a aula atualizada, eu posso falar com propriedade, porque eu sou aluno do curso desde 2014 para 2015, bastante tempo, né? Foi o meu primeiro curso no Arquital que eu comprei, quando eu iniciei, e já está aqui atualizado, porque a primeira aula de Boa Vida não era assim, né? Se varga nem barba tinha. Então, para você ver como é que ele vem atualizando. Aqui você assiste a aula, aqui do lado você pode também ver os módulos, né? Não precisa você voltar lá para o início, você pode ver os módulos daqui mesmo, ou clicar no próximo, que aí você vai pulando para a próxima aula, e aí fica muito mais fácil, né? Porque você assiste uma aula, clica aqui em próximo e vai para a próxima, ou clica na aula anterior e volta para a aula anterior, e assim você vai fazendo o curso aí, de forma bem fluida, bem tranquila. Aqui você pode deixar um gostei aqui, ou um não gostei, né? marcar como visto e ir prosseguindo o curso. Aqui embaixo, todos os módulos, você pode ver aqui, né? Tem vários bônus aqui dentro, tá legal? Vamos mostrar aqui os módulos por cima, só para você ver aqui, ó. Módulo 1, boas-vindas, né? Eu vou mostrar só os módulos, porque se eu mostrar cada aula, né? Eu vou ficar aqui três horas de vídeo, tá bom? Apesar do curso ter encurtado bastante, o curso ele está agora bem direto ao assunto. Antigamente era bem extenso, conforme o negócio online, e hoje o curso ele está bem mais direto ao assunto, tá bom? Módulo 1, aliás, módulo 0, né? De boas-vindas. Módulo 1, achar de secreta, preparação. Vai preparar sua mentalidade. Módulo 2, marketing digital e negócios. Módulo 3, mercados e nichos no marketing digital. Módulo 4, estrutura e pilares. Módulo 5, marketing de conteúdo. Módulo 6, estrutura. 1, site. Módulo 7, estrutura. 2, iscas. Bônus, e-mail marketing gratuito, com a Mail Rally. Aí, bônus, outro módulo aqui, né? Estrutura 3, com e-mail. Outro bônus, e-mail marketing gratuito, com essa ferramenta aqui. Módulo 9, estrutura WhatsApp. Módulo 10, Instagram, ativando o funil. Módulo 11, YouTube. Outro bônus aqui, ó, afiliado ou início. Módulo 16, criação e venda de produtos digitais. Aqui, para quem, você que de repente quer ser produtor, aí esse módulo aqui vai te dar uma noção bem legal, tá bom? Bom, o curso Fórmula Negócio Online, ele é focado para quem quer ser afiliado. Ele é focado, 90% do curso é para quem quer ser afiliado. Mas, se você tem ideia aí, né, que é um processo natural, né? A gente começa como afiliado, a maioria das pessoas, né? E depois, com o tempo, desperta o desejo de ser produtor, né? De ter domínio sobre aquele produto, sobre o nosso produto. Você pode ter uma noção bem legal nesse módulo aqui, tá bom? Módulo 17, plano diário de 60 dias. E aqui começam os bônus, ó. Como anunciar no Facebook Ads e Instagram Ads. Como anunciar no Google Ads. Bônus Remarketing Estratégico. Bônus Minisites Expert. Bônus Tráfego Avançado com Chatbot. Bônus Como Legalizar Sua Empresa. E o bônus Ferramentas para o seu negócio online, que é bem legal, ó. Clicando, eu tenho várias ferramentas que eu posso usar no meu negócio. Inclusive, eu uso essa ferramenta aqui, ó. Plugin Back Redirect. Muito top, né? Quando alguém vai sair do nosso site, né? Direciona para algum outro lugar. Plugin de gerar botão no WhatsApp. Eu tenho na minha página de vendas, né? Do meu curso. Tem lá o botão do WhatsApp. Eu coloquei lá, através desse plugin. Plugin gerador de pop-up. Também uso em alguns sites, né? Pessoal vai sair do site e vem, parece um pop-up. Então, várias ferramentas legais aqui, gratuitamente. Para você poder usar, tá bom? Aqui dentro do curso Fórmula Negócio Online. Online totalmente atualizado e moderno. E para você que, de repente, está aí pesquisando sobre o curso e deseja adquirir o curso, eu vou deixar o link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, tá legal? O link aí com o valor promocional do curso Fórmula Negócio Online. E caso você adquira através desse link, automaticamente você vai receber os meus bônus, que são esse daqui, ó. Que eu vou te mostrar agora para você, meus bônus premium, tá bom? Você adquirindo no link abaixo, aí vai ter direito aos meus bônus premium. Eu vou te mostrar aqui como que funciona, ó. Aqui, boas ventas e recados importantes sobre esses bônus. Sete nichos super lucrativos para vender como afiliado. Nichos testados e comprovados que eu já testei, tá bom? Eu revelei aqui para você. Outro bônus aqui, ó. O segredo dos top afiliados que ninguém revela. Ninguém fala, esses top afiliados, a maioria não fala, né, como que eles chegam lá. Eu revelei esse segredo aqui. Outro bônus, copy o segredo das vendas. Importantíssimo você aprender sobre copyright, tá legal? E eu vou te falar que depois que você assistir esse bônus aqui, irão implorar para comprar de você. Depois que você aplicar isso daqui que eu ensino. Sete pilares de um canal de sucesso no YouTube. Como fazer vídeos e revistas que vendem todos os dias, né? Eu gosto muito de fazer vídeo review. Eu tenho muito resultado com vídeo review. E eu vou te ensinar aqui nesse bônus. Aqui, ó. O segredo do vídeo review que me gerou mais de mil vendas de um produto. Eu posso falar que já foi muito mais que isso, tá legal? Porque já tem um tempo que eu fiz, né, esse bônus. Esse vídeo review, ele já me gerou muito mais do que mil vendas. Eu já fiz uns 50 mil só com esse vídeo review. E eu vou te revelar qual foi o detalhezinho desse vídeo review ter me dado tanto resultado. Como vender muito com o Instagram. 5 formas de fazer vendas sem aparecer. Pra você que de repente não quer aparecer. Campanha no Face Ads que vende todos os dias. Campanha no YouTube Ads para crescer o seu canal e ganhar visualizações. Edição de vídeos e imagens com programa gratuito. Reprelei minhas fontes de renda online. Voltando aqui, né, nesse bônus aqui, ó. Edição de vídeos e imagens com programa gratuito, né. Muito importante. Porque muitos cursos têm ensino você a trabalhar com o YouTube e tal, tal, tal. Mas não ensino você a editar um vídeo, né. Você vai ter que estar quebrando a cabeça no YouTube. E aqui eu te ensino o programa que eu uso até hoje. Na versão gratuita que eu edito os meus vídeos. Faço as minhas imagens. Você vai ter acesso aqui nesse bônus, tá bom? E além do programa, né, acesso às aulas ensinando a mexer no programa. Revelei minhas fontes de renda online. Como eu faria o Fórmula Negócio Online para ter resultados mais rápidos. Tá legal? Aqui eu ensino isso. Meu suporte pelo WhatsApp. E um bônus surpresa, né, que somente você acessando aqui você vai descobrir. Então, conforme você veio aqui por dentro do curso, viu os bônus premium também que você vai receber. Assim que você adquirir o curso Fórmula Negócio Online, no link aí abaixo da descrição. Não perca tempo, não deixe para amanhã, porque quanto mais tempo passa, né, você vai adiando o seu sucesso. Adiando o seu sonho de viver da internet, de dar um futuro melhor para a sua família. E coisas que não tem preço, tá legal? Hoje, conforme eu falei, hoje eu vivo na internet, trabalho em casa, faço meu horário de trabalho. E assim, é uma coisa que não tem preço. Pode estar chovendo, fazendo sol, à noite, de madrugada. Eu trabalho a hora que eu quero. E a internet, ela possibilita a gente criar um negócio online e esse negócio ficar trabalhando para a gente. E às vezes eu acordo, já tem venda no celular, às vezes eu estou passeando com a família, está caindo venda. Porque eu já fiz, né, todo um trabalho ali, graças principalmente ao curso Fórmula Negócio Online, que me ensinou, me deu toda a base para eu criar o meu negócio online. Então, não deixe para amanhã. Não perca tempo, tá legal? Vamos lá, me busca dos nossos sonhos. Link está na descrição. Deixe seu comentário embaixo dizendo o que você achou. Se você é aluno do curso, deixe nos comentários abaixo também aí, para poder ajudar a galera, dando uma dica, alguma coisa, beleza? Compartilhe esse vídeo o máximo possível para ajudar aí a galera. Compartilhe no grupo do WhatsApp, da família aí, para poder ajudar o pessoal a criar o seu negócio online. Grande abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí